Então, no último vídeo que eu fiz de Minecraft, eu tinha dito que ia fazer uma série né, aqui estou eu, lançando o primeiro episódio, só que eu tinha dito que ia fazer naquele mundo lá né, só que não deu muito certo, porque aquele mundo lá já estava com as coisas feitas, já estava muito pra frente, então ia ser meio paia, então eu pensei, pô, vou fazer um do zero aqui né, então é isso que eu vou estar fazendo aqui. Pronto rapaziada, aqui está o mundo, esperar aqui carregar né, botei a chunks bem baixa pra não ficar travando a gravação, espero que não trave, tá vamos pegar aqui madeira né, temos que começar pegando madeira né, madeira aqui já está bom, vou botar aqui alguns animais e procurar uma caverna pra poder estar minerando. Olha a belma de Sakura ali rapaziada, da hora, e aqui já tem uma caverna também, acho que vou entrar nela aqui depois, matar essa outra ovelha aqui, já quero fazer uma, calma já, vamos começar aqui agora a fazer os itens né, fazer aqui dentro dessa caverna que eu achei, e ela parece ser grande hein, coisa boa, já tem carvão ali, Rapaziada, a partir de agora mano, o áudio do jogo ficou duplicado mano, não sei porquê, mas é isso aí mano. Fazer aqui uma craft table na bancada de trabalho, já tem, já tem zumbi me atacando, ok, deu ruim rapaziada. Caramba, já tem zumbi na entrada da caverna. Será que tem algum spawn lá dentro? Ah, morri. Caralho, quase que eu já morro já no começo do jogo velho. Tem uma cuidado aqui pra não tomar pra esse zumbi. Nossa, bater com a mão é muito ruim, o bicho não morre. Mas é burro! Depois dessa morte eu fui lá né, tentar recuperar os itens, só que eu fiquei morrendo, morrendo, morrendo e morrendo. Até que finalmente eu consegui recuperar os itens. Tá, vou fazer um fogão aqui agora. Uma picareta. Vou tentar achar uma barra de ferro ali velho, pra fazer um escudo, porque... Se não, não vou aguentar. O negócio tá muito hard. Vou apertar alguma barra de ferro pra cá. Achei. Tá dando um zumbi aqui. Opa! Já vem outro mano. Quem chamou aquele cara ali? Agora sim, não. Pode vir todo mundo agora. Que eu sou o geral agora também. Vou fazer um escudo ali. Pegar esse carvão aqui. Ah tá, aqui o escudo. O que mais que eu ia fazer? Acho que só um escudo mesmo. Pior que eu ganhei um arco novinho aqui. Tá novo esse arco? Ah, o arco tá novinho? Caramba! Da hora. Vou terminar de pegar esse escarvão aqui agora. Acho que eu já vou entrar aqui rapaziada. Agora eu tô com o escudo, tá mais suave. Estou agora de esqueleto já por perto. Opa! Cara, eu dei isso daqui quando os bichos batem atrás da parede. Esse bug da Birdwork é muito paia, velho. Tem mais um vindo, tá? Deixa eu recuperar aqui minha vida. Olha. Não é nem atrás da parede. Tipo, quando aparece um pixel nosso, o cara já atira, viado. No time. Queria ter essa sense deles. A iluminhar aqui com o Creeper. A iluminhar aqui com o Creeper. A gente só, velho. Que isso. Vou botar pra esquentar aí, né? Dormir para o segundo dia, eu acho. Segundo, terceiro. É o segundo. Terminado de explorar essa caverna aqui. Pão Creeper. Eu acho que não vai ter muita coisa pra cá, não. É, não vai ter nada pra cá mais não, rapaziada. Terminamos essa caverna aqui. Vai pra outra. Vou procurar uma outra, porque nós ainda tá muito ruim, mano. Tá, pra onde eu vou? Cara, acho que eu vou pra lá. Ó, tem uma caverninha ali, ó. Vou dar uma chance pra essa caverna. Se não emendar na outra ali, né? Ih, será que vai ter alguma coisa aqui? Tá, cara. Como eu tô quase morrendo. Vou botar o spawn aqui rapidão. Pra não ter risco, né? Vou botar aqui já. Vou botar aqui já a finalha. Vou colocar esse trabalho. Esquentar aqui mais algumas carnes. Tá. Mano, o cone ainda tá lá em cima, viado. Cadê ele? Ali. Vai morrer, seu bosta. Morreu? Nossa, ficou uma bala. Que fraco. Tá. Nossa, agora eu fico full iron. Doze, dá pra fazer uma picareta. Eu acho que é um peitoral. Esquentar primeiro, eu tô boiando aqui. Ó, tem mais um. Nossa, achei muito agora. Tá. Tá. Tamo bem agora. O que que tem pra cá? Mais ferro, carvão. Um bobão ali. Que pegou fogo. Ainda aí, pode deixar que a natureza me mata. Você vai morrer, né? Cara, o bicho não morreu. Aí é persistente. Pelo menos esses bichos me dropam uma carninha, né? Dá pra curar aqui meu life. Outro bobão ali, ó. Caramba, você é muito burro, viado. Olha isso. Cara se matando sozinho. Será que eu vou pra lá? Pagar aqui essa lava. Ah, achei que ele ia me bater. Bater do nada assim é ser pai, né amigo? Porque eu falei mal de ti. Ah, já veio um outro ali. O creeper é um bagulho arrombado, né, velho? O cara simplesmente se mata pra levar nós. Que coisa idiota. Tirando zumbi. Qual o cara te agredindo aí, zumbi? Meu Deus. Cadê minha outra espada? Tá. Tá. Mais outro creeper. Vai cair o bagulho. É, esperava mais. O lápis azul ali. O lápis azul ali. É muito útil, mas... Vou pegar. Tá. Tô na hora de zumbi, velho. Muito perto de mim. Acho que ali pra frente. Zumbi ou esqueleto? É. Olha os bichos aqui. Boa. Treta aí vocês aí que eu vou lutear aqui. Esse bagulho é burro. O cara tava apanhando e mesmo assim querendo bater em mim. Tem outro zumbi vindo, né? Um creeper agora. Em cima do meu lápis azul ali não. Olha que arrombado. Olha o outro vindo aí. Será que dá tempo de quebrar? Deu. Caralho, eu quase que morri. Parar de brincar. Ó, afogado ali. Eu acho que ele não me ataca. É amigo ou é inimigo? É amigo. É inimigo ou é amigo? É amigo. Fogado é um bicho estranho, né? Até a hora que ele ataca, até a hora que não. Que nem aranha. É inimigo. É inimigo. Ó, calma amigo. Oi, não era amigo? Acho que é porque invadiu o terreno dele, né rapaziada? Aí o cara não gosta. Tá certo. Cara, deixa ele ficar o ferro logo. Outra afogada ali. Dali é amigo? Ó, 18 aqui. Vou botar mais 15. Tá. Eu vou fazer logo 7 aqui de armadura. Será que vai dar? Hum, ficou faltando... Tudo pra bota. Nossa, velho. Olha, outro triple, mano. Bicho chato do caralho. Vem aqui, vem ó. Acho que já dá pra me fazer minha bota aqui. É, dá. Opa. Cheguei no ponto bom da caverna. Deixa eu fazer aqui a entrada aqui, pra não me perder. Já tem zubi chegando aqui. Olha aqui ó. Opa, espada encantada. Imagina, ele dropa. Aí, dropou. Eu vou cair! Meu Deus. Pera. Engraçado que eu saí correndo com o maior medo. Olha o bicho que vem pra trás de mim. Caralho, velho. Creme pra um mini slime. Uau. Cagão sem essa... Sabe aqui, sua porra. Cara, antes que eu me meti, viada. Não esperava cair nesse buraco. Tá, né? Ó, esse diamante. Mano, eu tive muita sorte, porque... Quando eu caí, poderia ter muito bicho aqui embaixo. Mas, por sorte, só tinha um mini slime. Inofensivo. Tá, o creeper tá ali perto. Espera ele sair dali. Cara, só tem que lembrar de onde que eu vim. Pra cá, né? Fazer uma torre. Eu vou entender que é pra cá. Cara, já vi que aqui vai ser enorme. Olha o tanto de bicho. Você é louco. O creeper ali foi humilde, hein? Ah, vamos ali, né? Pegar o nosso primeiro diamante dessa... Meu Deus, olha o tanto de bicho vindo, né? Deixa eu gambiar aqui primeiro. Deixa eu gambiar aqui primeiro. Opa. Ó, mais diamante ali. Mais diamante. Caramba. Nossa, estamos muito bem, mano. Começamos mal, mas estamos finalizando bem. Um segundo. Acho que ele ia me acertar ali, velho. Um segundo. Acho que ele ia me acertar ali, velho. Só quero pegar meus dimas aqui, meus primeiros dimas. Ficar suave. Ó, já vi que é dois. Três. Três. Nossa, deu muito bom. Quatro. Cinco, né? Cinco. Seis. Sete. E só, eu acho. Cara, deu muito bom. Sete dimas assim de começo. Ô, louco. Ainda tem mais pra lá, então. Vai dar oito pra cima. Pegar aqui esse outro dima. É, foi só um. Deu oito, então. Mas tá bom. Cara, o vídeo já tá ficando grande já, mano. Vai dar mó trabalho pra meditar depois. Então, rapaziada. Vou tá subindo lá pra cima. E botar minerando aqui no office, velho. Porque, pô, o vídeo já tá mó grande já. E de trás daqui vai dar mó trabalho depois. Vou pegar aqui umas pedras. Tentar fazer um bagulho bonito. Tá subindo ali em cima. G1. 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 Ah, velho. Isso aqui de novo, menor. G1. 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 Vou tá aqui, ó. Ô, errei. Aí eu puxo aqui GG Só fechar aqui agora Pronto, o negócio tá feito aqui Bonitinho Vou botar aqui pra proteger Quando eu quiser subir ou descer Lá ele, vai ficar mais fácil Tá, rapaziada, eu voltei aqui pra superfície, mano E eu tô pegando com as madeiras Vou fazer um baú ali embaixo, que as minhas acabou E rapaziada, o episódio foi esse, mano Esse primeiro episódio aqui a gente Até que evoluiu bastante, né, pro primeiro episódio Já temos o Dima, estamos com o Fire Estamos bem evoluídos já Três dias só jogados ali no mundo, né Tá bem demais E é isso, rapaziada Só isso que eu tenho a dizer O episódio foi esse Episódio 2 logo logo sairá Eu espero E... É isso E... E... A CIDADE NO BRASIL